Fala rapaziada, belezura? Cês tão bom? É o seguinte, uma das dúvidas que rolam nas perguntas no meu Instagram é que se os americanos contratam imigrantes ilegais a gente acaba gerando aí um tipo de preconceito até mesmo entre nós brasileiros quem tá no Brasil a gente tá falando aí aí pra ficar ilegal, não ter vida, ficar fugindo da polícia isso é totalmente mito, aqui cê não vai ficar fugindo da polícia desde que você seja uma pessoa honesta e faça seu trabalho honesto sem dar trabalho pra ninguém se você já está fora de status, melhor dizendo do que falar um ilegal se você for parado pela polícia, eles não querem nem saber se você tem visto ou não eles só querem saber se você tá fazendo algo de errado se você tá dirigindo com habilitação, se o seu carro tá em dia e etc ou seja, na questão de trabalho é a mesma coisa algumas empresas não contratam, mas a maioria delas sim leia a descrição pra mais informação o que é isso? o que é isso? o que é isso?